Você já quis desenhar alguma coisa, mas você não sabia como começar? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a desenhar tudo e qualquer coisa. Mas calma, quando eu falo isso eu quero dizer que a gente vai estar desenhando aí com linhas. Sem nos preocupar com cor, luz e sombra e coisas assim. Bem-vindas à Academia de Desenho Digital, que é uma série que eu estou desenvolvendo durante o mês de março para ensinar desenho digital a vocês. Então na nossa primeira aula hoje a gente vai estar realmente falando dos fundamentos de desenho, porque não adianta nada você ter o equipamento de desenho digital, mas não saber desenhar. E se você quiser participar aí da Academia de Desenho Digital, eu sugiro muito que você dê uma olhada nos recursos aqui embaixo na descrição, porque vai ter dever de casa, arquivos anexos para a gente estar analisando e coisas assim. Bom, para a gente começar a desenhar tudo e qualquer coisa, a gente precisa de aprender duas coisas. Primeiro, a gente precisa enxergar linhas no mundo real, onde não existem linhas. E número dois, a gente precisa de medir as coisas ao nosso redor para manter proporções. Então já pega aí o seu tablet ou o seu celular, o seu equipamento de desenho e vamos começar a fazer alguns exercícios. Como o nome dessa série de desenho é Academia de Desenho Digital, obviamente a gente vai estar fazendo vários exercícios. Então, vamos começar com aquecimento. Eu quero que você olhe essa imagem e copie essa imagem. Muitas pessoas vão ficar completamente confusas ao fazer esse exercício. Então, vamos com calma. Vamos começar com algumas perguntas. Essa linha vai para baixo ou para cima? Para a direita ou para a esquerda? Aos poucos, esse tipo de diálogo interno vai se tornando mais frequente na sua cabeça. E é esse o tipo de pergunta que a gente tem que estar fazendo quando a gente está desenhando alguma coisa. Você pode pausar esse vídeo e passar alguns minutinhos fazendo esse desenho. Agora vamos para o nosso segundo exercício. Desenhando objetos. Eu sei que muita gente quer já passar aí para desenhar pessoas, mas vamos com calma, porque é muito mais fácil a gente estar desenhando objetos mecânicos do que elementos naturais, como pessoas, plantas, rochas, paisagens e coisas assim. Vamos começar olhando um garfo. Eu sei, um garfo é muito simples, mas é realmente esse o objetivo. Antes de eu começar a fazer um desenho, eu coloquei primeiro essa foto do garfo no meu canvas e eu desenhei por cima as formas geométricas que compõem esse garfo. Então, a gente vê aí um retângulo, a gente vê o cabo que eu fiz como se fosse um trapézio e depois a pontinha do garfo como se fosse um triângulo. E aí, eu vou aos poucos refinando todo esse meu desenho, adicionando os detalhes. Mas começar com as formas geométricas iniciais é super importante para a gente começar a entender como que a gente pode simplificar o objeto que a gente está observando e quais são as proporções relativas entre os objetos. Uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Agora, o próximo objeto que a gente vai pegar vai ser um pouquinho mais complexo. Gente, é bem pouco, é bem besta, mas para quem está começando é muito importante fazer esses exercícios de aquecimento, né? Então, aqui a gente tem uma bolsa com alguns detalhes a mais. Então, eu estou realmente simplificando, pegando o corpo aí da bolsa como se fosse um trapézio, adicionando a alça como se fosse realmente só uma curva e fazendo essas formas aos poucos e refinando. E você pode usar essa mesma técnica de começar com formas geométricas aí e desenhar aos poucos esses objetos para fazer outras coisas, tipo sapatos. Qualquer objeto mais mecânico dá para você fazer de uma forma bem fácil olhando realmente essas formas geométricas. Só realmente aí os objetos que são mais naturais, né? Tipo, pessoas, animais, flores e árvores e coisas assim que vão precisar de um pouquinho mais de paciência. Mas o conceito vai ser ainda o mesmo. Realmente olhando formas geométricas e tentando copiar essas linhas que a gente vê no mundo ao nosso redor. O próximo objeto é um pouquinho mais complicado. É uma mesa. E essa mesa realmente eu fiz aí por cima, desenhei por cima. E eu acho muito importante a gente não ter medo de desenhar por cima, de traçar por cima de um objeto que a gente não conhece, né? Então aí eu estou usando aí a ferramenta de quick shape no Procreate para fazer aí uma forma oval mais fácil, né? De forma mais perfeitinha. E aí eu estou fazendo o meu desenho e prestando atenção nas formas geométricas principais, né? Então a gente tem aí formas ovais, a gente tem aí quadriláteros e as pernas que são aí realmente fazendo... São linhas, né? E eu estou realmente só procurando essas linhas e olhando aí também os ângulos entre essas linhas. Que aí a gente vai chamar de espaço negativo. Então nesse caso eu fiz esse quadrado embaixo para ficar em paralelo com o quadrado de cima ou com o quadrilátero de cima só para me guiar na parte de fazer essas pernas da mesa para que elas não ficassem completamente tortas. Então é bom a gente começar realmente com algo que não é muito desafiador e aos poucos trazendo aí alguns desafios a mais no nosso desenho porque senão se a gente for direto para um objeto, um elemento que é muito complicado você vai ficar travado, você vai ficar frustrado e provavelmente não vai conseguir terminar o desenho. Então tenham paciência que tem uma metodologia por trás desses exercícios que podem parecer aí bobos. E aí o próximo exercício é aí fazendo um tênis. O tênis também eu tentei simplificar ao máximo usando trapézios, triângulos, retângulos. E eu gosto bastante de desenhar sapatos porque eles também já te ajudam na hora de desenhar pessoas porque eles seguem realmente o formato de um pé. E muita gente tem bastante dificuldade em desenhar pés em diferentes ângulos. Então se você começar a treinar a desenhar sapatos de diferentes ângulos, de frente, de lado, em alguma posição um pouquinho mais dobrada, você vai ter muito mais facilidade de fazer pés que não ficam tortos, que não ficam parecendo que são quebrados, que parece que a pessoa tem dois pés esquerdos e coisa assim. E no começo, se é essa a primeira vez que você tá fazendo um desenho assim, desenhando um sapato ou algo assim, provavelmente vai ficar feio. E não tem problema, você não precisa te mostrar isso pra ninguém, você tá aprendendo. Então, tipo, passa... É um processo. Não precisa ficar postrado, não precisa de ficar com vergonha, nada. E agora, o último desenho que a gente tem, nessa fase, é uma mão. Então agora a gente tá indo aí para um elemento que muita gente tem dificuldade. Na verdade, eu até tenho um vídeo aqui no canal explicando como desenhar mãos. Mas nesse caso, eu fiz realmente... Peguei aí a palma da mão como se fosse um trapézio, fiz linhas pra guiar aí essa pose dos dedos, e eu tô literalmente traçando essa mão. Por quê? Porque eu nunca desenhei essa mão e eu quero desenhar ela corretamente. Então agora que eu tracei, eu vou tirar essa minha referência de lado e agora eu vou tentar desenhar de novo sem traçar por cima. Então é esse o desafio. A gente vai traçar por cima primeiro pra depois começar a desenhar sem traçar por cima pra fixar no nosso cérebro essas formas que a gente tá observando. Tchau! 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 Desenhar esses objetos depois que a gente coloca essas formas geométricas por cima dos objetos fica realmente muito mais fácil. Mas você não precisa se preocupar que isso é trapacear ou algo assim. A gente tá aprendendo e enquanto a gente tá aprendendo a gente vai estar usando todos os recursos à nossa disposição. Até hoje, se eu não sei como desenhar alguma coisa Eu vou pegar uma foto de referência E às vezes eu vou desenhar por cima dessa foto de referência Se for algo que eu nunca desenhei antes O que eu percebo é que muita gente, quando tá começando a desenhar Tem essa ideia que você precisa de ter uma biblioteca visual na sua cabeça O que é besteira Porque se você nunca desenhou algo antes Não tem como você saber como desenhar isso Então eu acho muito legal a gente realmente desenhar Muitas coisas diferentes pra gente ir construindo aos poucos essa biblioteca visual E é por isso que aqui no canal eu tô sempre reforçando E reforçando e reforçando A ideia de usar foto de referência na hora de fazer os desenhos Todos os artistas profissionais que eu já vi na minha vida Desde tipo Michelangelo até Leonardo da Vinci E a galera da Pixar Usa foto de referência na hora de desenhar Agora esse exercício vai ser um pouquinho diferente Porque a gente vai estar realmente desenhando um desenho De cabeça pra baixo E esse tipo de exercício é muito interessante Porque meio que dá assim Confunde o seu cérebro Pro seu cérebro não ficar interferindo com o seu desenho Porque o que acontece muitas vezes é que quando você vai desenhar uma pessoa Você quer desenhar, sei lá, uma mão Você tá tentando desenhar os dedos Mas de repente você começa a desenhar palito E isso é muito comum Isso também acontece se você estiver desenhando um rosto Ou algo assim De repente você faz um olho que tá parecendo um olho de peixe Acontece Então quando você desenha de cabeça pra baixo Sem olhar a sua referência normalmente Se você baixar esse desenho Você vai ver que a foto que eu coloquei tá de cabeça pra baixo Você vai realmente confundir o seu cérebro E aí provavelmente você vai conseguir fazer essas linhas Exatamente as linhas que você observa no papel Você vai ver que provavelmente Muito provavelmente O desenho vai ficar completamente torto As proporções vão ficar ruins Vai ficar uma coisa meio assim Moderna Meio surrealista Mas vai dar certo E é um exercício muito legal pra gente Tá aí realmente Aquecendo os nossos O nosso olho Então pra esse exercício você pode realmente Pausar o vídeo Ou você pode assim como nos outros exercícios Baixar o arquivo em PDF Que tem todas essas imagens em anexo Pra você fazer esses exercícios Quando você quiser tá Agora que a gente já fez alguns exercícios Sobre formas E como observar formas A gente vai tá olhando agora Na parte de proporção Como medir as coisas E manter as proporções Se você já tá desenhando há um tempinho Você já deve ter percebido Que é muito difícil às vezes De a gente tá copiando uma foto E manter essas mesmas proporções Então basicamente a gente tem duas técnicas Pra manter as proporções A primeira técnica É medindo a distância relativa Entre as coisas Então se eu tiver por exemplo Uma foto De uma pessoa Eu vou tá me perguntando o tempo todo Tá Qual é a distância Dessa cabeça para o braço Ou qual é o tamanho da cabeça Em relação ao tronco Ou da mão em relação à cabeça Ou a distância dos olhos Em relação ao tamanho do nariz E eu vou tá sempre comparando Diferentes elementos Da mesma foto Pra tá meio que medindo E no começo Isso pode ser bem difícil E pode ser tipo Meio abstrato Mas com o tempo Vai ficando bem mais fácil E eu acho que é Uma técnica ótima Pra gente tá Experimentando E praticando A segunda técnica É pra usar grades E essa é uma técnica Bem antiga Que pintores da antiguidade Já usavam Pra conseguir pintar Por exemplo As suas musas Que estão ali Em 3D Na frente deles Numa tela E essa forma de grade Vocês vão tá Experimentando Como deveria de casa Depois dessa aula Ok Então depois De fazer Todos esses exercícios A gente vai colocar O que a gente aprendeu Hoje Em prática Para copiar Essa foto Aqui Que é de uma cena Aí do show The Crown Então Se eu fosse você Eu já colocava aí Como uma referência Basta você aqui Em ações Tela Referência Baixa a imagem No link Descrição do vídeo E vamos começar O meu objetivo Com esse exercício É que você Pratique Essa coisa de proporção Então a gente vai tá Medindo as coisas É Realmente Sem nem traçar Na nossa tela Só realmente Observando Então Eu vou colocar aqui Basicamente É A altura Do topo Da coroa Até o fim Do desenho Mais ou menos aqui E o meio Dessa linha Vai ser Mais ou menos O meio Daqui Então O meio Vai ser mais ou menos Aqui na No colar De Pérolas dela Mais ou menos O meio de uma linha Então eu tô Dendo aqui Uma linha Imaginária A gente pode até Dividir um pouco mais Qual é o tamanho Dessa coroa Em relação Ao corpo Eu acho Que a coroa Tá tomando aí Mais ou menos Um terço Da altura Dessa linha Inteira Então eu sei Que a minha coroa Que eu vou Tá fazendo aí Como se fosse Um quadrado Tá nessa altura E eu tenho O rosto Da rainha Que é menor Um pouco Em altura Do que a coroa Então eu vou Tá colocando O rosto dela Aqui A gente tem O colar de diamante Que a gente sabe Que tá aqui E o ombro dela Tá mais ou menos Nessa mesma altura Um pouquinho Acima desse meio Né Então Vou Tá colocando aqui Umas linhas Para o ombro E aí A gente vai ter Os dois cotovelos Que eles estão Mais ou menos Numa mesma altura Esse cotovelo Tá um pouquinho Mais alto Do que o outro E esse tá Bem mais próximo Do rosto Então a gente Tem uma linha Aqui Tá mais ou menos Assim E agora eu tô Observando o ângulo Desse braço Então o braço Tá aqui Tá aqui A mão dela Tá segurando A coroa Aqui A gente tem Uma outra mão Que a gente vê Em esse lugar Aqui E aí O tronco dela Faz basicamente A forma De um trapézio E é Até mais ou menos Assim Aqui Assim Essa vai ser Mais ou menos A minha proporção Desse desenho E obviamente Eu tô colocando As proporções Primeiro Pra depois Eu começar a desenhar Eu não vou fazer Da mesma forma Como eu fiz Naquele exercício Desenhando de cabeça Pra baixo Porque senão Se vocês lembram Como ficou Aquele desenho A proporção Ficou toda Errada Mas a gente Tá realmente Só treinando Nosso olho A ver As coisas Com isso daqui Eu vou conseguir Colocar as informações Dessa foto Nesse desenho Então eu vou diminuir Aqui a minha opacidade Dessa camada E vou adicionar Uma camada Por cima Então agora Eu vou começar A realmente A fazer o meu desenho Seguindo um pouquinho Essas proporções Aqui que eu coloquei E eu vou ajustando Se eu começar A ver Se tem alguma coisa Errada Então eu tô vendo Aqui que eu fiz Talvez a coroa Um pouquinho Larga demais O rosto dela Eu vou estar Ainda simplificando Mais Então eu sei Que a cabeça Dela não tá Aqui Tipo a cabeça Dela tem Um pedaço Da cabeça dela Que tá dentro Da coroa É como se Tivesse aqui E agora eu tô vendo Acho que a cabeça E a coroa Eu acho que estão Pequeno demais Em comparação Com o tronco E eu posso Ajustar isso também Então eu posso Pegar aqui E ajustar isso E aí E aí E aí E aí Então eu tô tentando ignorar vários detalhes, assim, de textura, de luz e sombra E focar realmente só nas linhas E se isso estiver muito difícil pra você Eu sugiro que você realmente desenhe as linhas por cima do desenho Pra dar foto, pra depois tentar copiar Quando eu to sleep at night Quando eu to sleep at night Don't me hear the reason why I can feel those butterflies Quando eu to sleep at night I finally know the reason why I'm never really satisfied Waking up a paradise Without you by my side Imagine I walk through your doorway Imagine skipping all the foreplay Imagine all the stars in one place Cause you're home You really make me wanna fly Cross my heart and hope to die Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies When I go to sleep at night Vou só selecionar essas minhas camadas Trazer um pouquinho mais pro meio Só pra centralizar aqui Então aqui a gente tem o nosso Tipo, a forma geral O esqueleto dessa foto, né? Então trabalhando aí realmente Medindo as formas E olhando não apenas o contorno Das formas Mas também o espaço entre as formas Então nessa parte aqui Que eu tava com um pouquinho de dificuldade Eu tava realmente analisando Essa curva do braço Com esse espaço aqui Que é basicamente um triângulo, né? A gente tem mais ou menos um triângulo aqui E aí realmente eu tenho que Ficar analisando as partes Onde que cada parte se encontra Então pensando assim Nesses espaços negativos, né? Que é o espaço entre as formas Os elementos Facilita bastante as coisas Agora eu vou diminuir Essa opacidade de novo Vou esconder a camada de baixo Já que não preciso mais dela Pra refinar um pouquinho mais E finalmente adicionar aí Detalhes da coroa, né? Então realmente eu tô pensando Nas formas grandes E depois indo pras partes mais pequenas E a gente vai trabalhar Nesse conceito um pouquinho mais Na próxima aula Aqui eu fiz a base da coroa Um pouquinho alta demais Então eu tô levantando aqui Porque eu tô vendo que A coroa tá batendo No comecinho da mão dela Nesse ponto E tá vindo aqui Nesse ponto Aí pra fazer esses detalhes Eu vou tá também Simplificando o detalhe Tá vendo que Essa cruz aqui Eu posso começar com o quadrado Tá vindo aqui Esse daqui Eu consigo também fazer Simplificando aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Trabalhando camada por camada O negócio é porque como a gente tem o costume de olhar muitos rostos A gente tem um olho crítico muito maior Para rosto do que para outras coisas, sabe? Então eu sei que esse ossinho aqui tá bem no meio do... Dos olhos Então nesse caso, esse desenho aqui tá muito mais realista. Do que eu normalmente faço, mas... A gente precisa de realmente desenhar primeiro o que a gente vê Para depois a gente conseguir mudar o que a gente vê, né? E aí, esse é o desenho final só de linhas, né? Só o line art desse desenho. Vamos falar um pouquinho sobre o dever de casa de vocês. O primeiro exercício é para vocês usarem o método da grade para desenhar o cavalo abaixo. E antes de você começar a desenhar, eu recomendo que você baixe essa foto E coloca aí no seu dispositivo, no seu aplicativo de desenho. Então nesse caso, eu baixei, né? Como é um PDF, eu baixei tipo a página inteira. Eu usei a ferramenta de transformar para centralizar essa grade no meu desenho. E aí depois que eu centralizei a imagem no meu desenho, eu fui no modo de camada, né? Então eu cliquei na camada e mudei essa imagem para o modo de multiplicação. Basta você clicar no N e arrastar para o primeiro item da lista, que é a multiplicação. E aí você vai conseguir desenhar por baixo dessa grade e vai aparecer. Então você vai conseguir aí manter as proporções desse cavalo usando o método da grade. O próximo exercício é bem simples e é para vocês desenharem a sua mão em cinco posições diferentes. Você pode tirar fotos da sua própria mão como referência ou você pode simplesmente ficar olhando para a sua mão e desenhando ela. E aí o último exercício é para você copiar essas imagens abaixo utilizando um cronômetro. Então o objetivo desse exercício é para você realmente praticar essa coisa de desenhar o esqueleto e as proporções da sua imagem e não necessariamente finalizar tudo, tá? Então você coloca aí um cronômetro de uns cinco minutos para você passar em cada imagem e não precisa de ir além disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E eu vejo vocês semana que vem para a gente aprender como simplificar a realidade ainda mais e também como começar a criar personagens. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu adoro ler os comentários de vocês e continuar a melhorar o curso daqui para frente até o fim do mês de março. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!